Saudações amigos do canal Viajando com Kiko Bonese Meu salve salve a todos hein Todos todos do canal Aos inscritos, aos novos inscritos e a galera toda, meus amigos Então galera, tô aqui Passei Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro Um pouquinho nublado e tal né Mas vamos fazer mais um videozinho pra dar um salve pra essa galera amiga aí Certo turma amiga Aqui o que tá na minha frente então vem, depois vem Vassouras Barra do Piraí, não, Barra do Piraí ficou pra trás aí Paraíba do Sul Três Rios E assim por diante, deve sair lá em Além do Paraíba aí E tem uma galera que fica ali nas mediações aí de Além do Paraíba, Leopoldina Uma galera amiga aí do grupo Irmãos Estradeiros É, Irmãos Estradeiros E tem o Jorge Luiz Magalhães né Que é do grupo Tem o Marcelo né, que adicionei agora a pouco aí no Face Então, deu salve pra essa galera aí Vocês pensam no que eles gostam de caminhão né E tiram foto, fazem vídeo Tava acompanhando aí a página Dessa turma amiga aí Se tiver condições por causa do horário também né Eu vou tá passando por lá Vou passar por ali né, com certeza Mas não sei se eu vou conseguir chegar numa hora boa aí Não sei se vocês vão tá lá também né Aí eu vou ver se consigo fazer um vídeo com eles aí Tá, vou fazer um videozinho com eles aí Se não der hoje, dá outro dia Com certeza aí Mas se vocês quiserem acompanhar a página Pode curtir lá no Facebook aí Grupo Irmãos Estradeiros Beleza galera? E o Marcelo também, o Fabro Pediu pra dar um alô pra ele aí, um abraço aí E a galera também né O povo família lá Do Marcelo Fabro aí A esposa Jéssica E os filhos né O Lourenço e a Bianca Estão sempre curtindo os vídeos aí do Kiko Bonese Maravilha né O povo em família aí ó Curtindo Que beleza O Ângelo e Juliana também Serate Estão sempre acompanhando né Dá um alô Dá uns Faz uns comentários também nos vídeos Lá no Face também né É, show de bola aí Eu fico contente com isso aí Beleza galera Então tamo aí Ah ó Quem é que disse Eu acho que foi até o O Camui aí que falou né Se eu não tô enganado lá no vídeo Diz que tá gostando também desse detalhe aí ó Domingo ó Dia 6 do 12 2015 14 e 40 Beleza A data aí Pode ser que seja publicado Atrasado e tal Porque Muitas vezes eu não tenho Condições aí de De internet né Pra poder publicar né Então fica Meio atrasado os vídeos Não consigo publicar todo no dia Beleza galera E eu tenho feito os vídeos também Seleciona aí Se eu vejo que vale a pena Publicar o público Se não Deixo de fora Valeu Atos Rodrigues Vou passar amanhã lá No restaurante lá No Engenheiro Caldas No Posto Mangueira né Botou um restaurante lá Diz que é pra mim passar Diz que vai ficar muito contente De me ver Vamos ver lá Diz que vai ficar feliz Se eu passar lá né Então vamos lá Com certeza né Vou passar lá amanhã Vou passar esses 30 metros aqui É um Volvo galera Vamos ver a bitola 540 aí Não 500 Aí que me refiro O cara ter máquina Pra puxar um 30 metro É outra coisa Tem que ser de 500 pra cima Até o 620 né Da Scania E o Volvo tem só o 540 né Por enquanto Então o Jaderson Vasconcelos Também aí ó Ó esse aqui Só um pouquinho Jaderson Os 440 já é fraco Ó 30 metros Já ficou pra trás Lá É É É fraco Fraco aí Mas vai Mas vai Beleza então Jaderson Vasconcelos Meu alô Amigão Tá sempre aí também Fazendo os comentários No Face Nos vídeos Né Sempre acompanhando aí Pernambucano aí De Caruaru O Ítalo Rezende Também Aí eu Publiquei uma foto lá Meu neto Gabriel Foi no Batizado dele E aí foi uma foto De lembrança Meu netinho agora Tá com 4 anos Tá E aí Ele ficou até meio assim né O Kiko já é vovô né Mas tão novo Eu tenho 47 anos Ele achou que eu tinha uns 32 Maravilha né Olha só 32 Já foi Faz tempo aí É Que beleza Meus 32 Não Mas tô curtindo também Meus 47 Aí Tá bom Então É 47 Não faço mais Aí Tá pronto Aqui um pouco Tá os 50 Né Dei uns 50 Aí que maravilha Mas o espírito é jovem Eu Curto demais É minha vida aí Né Procura fazer o bem Pra receber o bem Pra ter um retorno Bom Tudo que a gente fizer de bem A gente recebe o bem de volta Se fizer o mal Vai receber o mal Essa é o A minha visão né Que eu tenho Meu pensamento aí Certo galera É Mas eu tava até O O Ítalo Reforçando os 47 Eu até fui conferindo A minha carteira de motorista Né A idade certa mesmo Aí Mas a gente fica meio perdido Depois tu passa dos 30 Só vai completando o tempo Passou os 40 Então É Como é que diz um compadre meu Só vai completando o tempo De idade E aí eu vi na minha carteira De motorista Que eu fiz ela No dia 17 Do 10 de 86 Hein 1986 Foi a minha primeira carteira Estão contabilizando Agora até Outubro de 2015 Estou com 29 anos De carteira De motorista Já Graças a Deus Tudo certo Até agora Bastante tempo Ano que vem Vamos comemorar 30 anos de carteira Que tal Fábio Pereira Saudade de Caxias do Sul Então Fábio Pereira Fiz um vídeo ali Saindo de viagem Que botei Caxias do Sul No título E tal Ele fez um comentário Lá com a esposa Lá Que estava com saudade De Caxias do Sul Bom ver os vídeos Do Kiko Então Mas vai lá Agora é final de ano É época de Passear Visitar parente Curtir férias Abra Caxias O Jefferson Oliveira Pediu para fazer um vídeo Lá no Santo Estevão E Feira de Santana Ele está com saudade Daquele lugar Faz tempo que não vai para lá Se der no jeito Vamos fazer Vamos ver Conforme a hora Conforme o dia Se estiver chovendo Se tiver um dia bom E fazer um vídeo Eu faço Com certeza Tá bom Jefferson O Erivaldo Santos Ele pede para mim Fazer uns vídeos Sobre a experiência Como adquirir a experiência Na estrada Coisa parecida Eu vou Selecionar Umas coisas boas Vou fazer Estou com o projeto Vamos Atualizar bem Vou passar uns vídeos Para ti Vou mencionar Teu nome Ele é lá Do Distrito Federal De Brasília O Breno Almeida Também Meu amigo recente No Facebook Nova Minas Lá no Vale do Jequitinhonha Mineiro Um abraço Então para esse povo No Vale do Jequitinhonha Nova Minas O Breno Bom Breno Um abraço Então estamos chegando aqui Deixa eu passar Esse controle de velocidade É 60 Então Vamos passar devagar Para não dar problema Vamos que vamos Estamos chegando Aqui em Vassouras Vassouras Rio de Janeiro É município daqui Depois vem Paredo do Sul Três rios Sai na 040 Só um pedacinho Da 040 Ali Já sai fora De novo Pega sentido A Anta Sapucaia Jamapará Jamapará É Jamapará E Depois vem além paraíba Passa a divisa do Rio Com Minas Aí Vamos pegar o sentido Rio Bahia Para Leopoldina E assim por diante Muriá Governador Valadares As maiores cidades Tem o Flotone Depois chega lá na divisa Minas com a Bahia Primeira cidade grande Vitória da Conquista Mas antes ainda tem Cândido Salles É pequena Mas tem Cândido Salles Mas está longe ainda Beleza então galera Erivaldo dos Santos Lá do Distrito Federal As experiências A gente vai adquirindo Com o tempo Amigão Com o tempo A gente vai adquirindo É que nem eu falei Agora há pouco Eu tenho Quase 29 anos De carteira de motorista E de estrada As minhas primeiras viagens Foi em 1990 Se eu não estou enganado Acho que é isso aí Já tem uns 25 anos De estrada Não parece Mas já Mas não foi fácil Viu amigão Comecei com Um caminhãozinho 1113 Anos 70 Gabininha baixa Para quem conhece Caminhão Sabe o que eu estou falando Um baú De 11 metros De comprimento Fazendo entrega De imóveis No Nordeste Foi o começo Da trajetória Depois aí Com o tempo Fui melhorando De caminhão Trabalhando Para o pessoal Ali Já fui pegando Outros tipos de caminhão Trabalhei com Ford Cargo 1620 Minha primeira carreta Que eu peguei Foi um XH Um NH12 É XH12 Era o XH12 Faixa preta Foi no 86 Chamava de cadeira elétrica Meu Deus Aquilo pulava Aquilo judiava Era um Volvo Hoje Você fazer uma comparação Do Volvo Com os de hoje A diferença é grande Bem 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 grande Tá bom Então a experiência Você vai adquirindo Com o tempo Mas se você Não está no ramo E quer entrar no ramo Que nem eu já falei Em outros vídeos Você tiver um amigo Ou alguém conhecido Que possa encaminhar Você Vai ser Os primeiros passos Tem alguém Que te dê Umas dicas Mas eu vou Procurar fazer Uns vídeos Aqui Alguns detalhezinhos Alguns macetes Fica tranquilo Deixa eu fazer Outro comentário Também Dois Dois comentários Eu estou adicionando Uma galera No face Mas eu faço Assim Eu olho o perfil Primeiro Vejo pelo menos Se tem fundamento O perfil Aí eu adiciono Se não tem foto No perfil Eu já nem olho Nem vou olhar O perfil Nem tem foto Nem olho Tá galera Que tem uns convites Às vezes ali Que tem Um desenho De alguma coisa Você vai ver Um perfil Que não tem Nexo nenhum Ali Não diz nada Com o perfil Da pessoa Só tem um nome Mas não tem uma foto Não tem um sobre Sobre alguma coisa Que possa dar Alguma identificação Beleza? Então eu adiciono Adiciono mesmo Só que Estou Olhando o perfil Primeiro Se tiver um perfil Beleza Tranquilo Outro detalhe É o Filmar com A câmera na mão É que assim Eu tenho Eu tenho suporte Não tenho só um Só tenho dois Já tem até Procurei comprar outro Até melhor aí Mas Pelo que eu vejo Aí a galera quer Que filme mais Com a mão Que daí eu represento Que é a pessoa Que tá aqui Dirigindo Acompanha os vídeos Parece que ele tá dirigindo Então eu tenho um ângulo Se eu posso Puxar aqui Olhar o retrovisor Mostrar lá Como é que tá O retrovisor E tal Algum ângulo De algum lugar Entendeu? Então aí O outro retrovisor Dá a impressão Que a pessoa Tá aqui no volante E tá olhando Também o retrovisor Acompanhando Tá galera Então eu sei Que é Eu sei Que é errado Mas é um meio Que eu tenho Pra fazer aí Eu também Acho até melhor Sei que posso Ser punido Por isso Mas vamos indo Vamos indo Até que dá Um empurrando Com a barriga Beleza? Então tá aí Passei vassouros Então o vídeo Ficou já Meio compridinho Já Dá quase 15 minutos Assim Então assim que Assim que a gente Vai indo Vai fazendo Quando decorrer Da viagem Vamos mostrando Alguma coisa Dos lugares E como funciona E alguma curiosidade Vocês podem me perguntar Também Tranquilo? Então tá aí Um abraço Ah teve O É Bickel O sobrenome é Bickel Acho que é Bickel Marcos Porque Ir por São Marcos Porque a serra É bem mais íngreme É mais pesada No caso É porque onde eu moro Eu já saio Tô na perimetral Ali em Caxias Eu já saio Direto na BR116 O Fabiano Mora ali perto Também Ele sabe Ele vê o movimento Dos caminhões E pode até confirmar Fabiano Mangold E Daí eu tenho que Sai por ali Tenho não Prefiro sair por ali Que já sai na 116 116 Então Já Já tô no caminho Senão tenho que atravessar Toda a cidade Lá pegar Flores da Cunha Até sair Antônio Prado Pra depois pegar Chegando lá em Vacarina Então Pra mim É bem mais prático Por ali Tá Marcos Beleza Ah Outro comentário Que eu queria fazer Aqui Fabiano Mangold Eu vou dizer Uma coisa pra ti Tem tudo a ver Com caminhão Tu que gosta de caminhão O teu sobrenome Separa teu sobrenome Em duas partes Man Man M-A-N Man Certo Vai Tô no caminhãozão Tu sabia Que é um Motor mais antigo Que existe É o da Man Ele tem mais de 250 anos Eu tava vendo uma reportagem Outro dia É Então Man E Gold Tem o Volvo Que saiu em 99 É O NL12 É Acho que é NL É NL É É o Volvo Porta grande Teto alto E o Gold Que eles chamavam EDC É Gold Gold Eu acho que quer dizer Ouro Ou coisa assim Tem algum fundamento Com ouro Por causa das faixinhas dele Dourada Preto com dourada Dá uma pesquisada Fabiano Gold Man Gold Eu tava observando O teu sobrenome Outro dia E daí ele disse Olha Tem tudo a ver com caminhão Com o Man E com o Volvo Valeu Fabiano Um abraço então galera Vamos que vamos aí Viajando com o Kiko Bonizo Um abraço a todos Tchau 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 Obrigado.